Top 10 apresentadoras mais gostosas de Moçambique, comentem aí o que vocês acharam desta seleção e dizer que para mim parece que foi bem escolhido e elegido, olha esta gostosura, nem imaginas como elas são bonitas ao vivo, esta também e nem imaginas esta outra. O que você achou deste vídeo, não deixe de subscrever, esta é a mais bonita de todas.